Olá, nesse tutorial eu vou ensinar vocês como baixar o montador de unidades de disco e imagem de disco para Waxes e Audis e também para outros a fazer isso Tem aqui WinCD EMU Esse é o WinCD EMU Você vai aqui em Download Clica aqui em Download E vai baixar ele Aí você clica nele Vai abrir o índice da EMU Clica em Yes Clica em Install A instalação completa Agora você vai no Arquivo Vai em Download Vai no Arquivo que você vai achar Clica duas vezes no Beam Seleciona o disco E Vai poder abrir o disco Funciona Vai baixar Vai baixar Vai baixar Vem